O que vocês acham que estão ficando? O que você vai fazer? O que você tá perguntando, Bowser? Acho que passou 5 turnos, né? Ah, a mágica do Bowser vai fazer todos os minis nesse turno. Ok. Puxa vida. Eu não lembrava dessas aleatoriedades do Bowser. Mas isso pode ser bom até, eu acho. É, talvez. Quantos tem o Bowser? Poucos, isso. Boa, eu posso... Aê! Valeu, Bowser. Até que isso não foi tão ruim assim. Pega o maior. Mega. É. Tá bom. Até que isso não foi tão ruim, porque também ninguém pode usar item. Olha só que coisa. Foram 5 turnos? Não é, foram. Cada 5 turnos ele faz uma coisa, é isso? Nossa, já foi 5 turnos, caramba. Isso tá rápido. Engraçado isso. Todo mundo piquetucho. Piquetucho. Ok. Tá, vamos ganhar mais um. Acho que vai ser o Luigi? Não, todos. Contra todos. Por favor, um fácil. Bububus Breaker. Ah, droga. Eu odeio isso. Esse é desse. Que eu não gosto, porque tem que fazer combos. Eu não sei como é que funciona. Eu não sei jogar isso. Eu não sei jogar isso. Cadê? Eu tô lá na ponta. Aqui. Tem que fazer combos. Só que, tipo, eu sou ruim. Fazer combos. Não vem roubar meu combo, não. Sai pra... Aí, ó, aí, ó, aí. Olha aí, ó, ó. Estão já me prendendo aqui. Olha só que coisa. Que delícia, cara. Olha lá. Ó, ó, ó. Ó, ó. Pega aqui. Boa. Combo. Bombaço. Bomba. Aqui. Não consigo pensar nesse negócio aqui. Simplesmente vai indo. Aí. Boa. Aqui, agora aqui. Esse foi legal. Aqui, aqui. Tá, aqui. E aqui. É. Quem ganhou? Mário? Ah, tá bom. Pode ser. Olha! Até que eu fui tão ruim 70. Fiquei em segundo junto com o Pit. Tô empatando com o Pit. Pit, 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 Pit. Fala, Mário. Vai usar seu Mega. Onde que o Mário tá? Lá embaixo, né? Tá. Mário usando seu Mega. Muito bem. Vai, Mário. Tá. Lentidão. Vou usar meu Mega agora, porque eu não sou tonto nem nada. Perder minhas moedas para o Bowser. Fica louco. Então, a gente vai ter um minigame, eu acho. Se eu conseguir, né? Se eu não tirar dois uns. Né? Aí, ó. Se tira mais que um, mas... Ah, não. Não vem com esse... Ah, não vem com esse... De novo! Mude comigo. Eu ficaria legal se você mudasse comigo. É. É. Sério. Sério. Sério, 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 sério. As vezes eu odeio esse jogo. As vezes eu odeio esse jogo. Ah, que zoada. Bodega. Engraçado. Ainda assim, é engraçado. Tá. Olê. Todo mundo, ó. Deixa eu dar uma volta, se for não ficar perto da piti. Uhul. Ah, droga. Não. Ah, eu fiz besteira. Putz. Estamos lascados. Já era. O Luigi ganhou. Não sei se é que o Mario seja esperto. Se é esperto, Mario. Não. Não é. Eu fiz besteira. Nossa, que pulante. Eu fiz besteira. Bodega. Tá, a minigame Star com certeza não vai ser minha. E a Coinstar já tá com o Luigi agora. Eu preciso pegar mais uma, rápido. Porque agora eu vou perder, né? Agora você me dá um... Metade. Leg. Bodega de nós tudo. Tá, agora a estrela tá acessível. Mesmo que tenha uma Magic Lamp aqui, não vai adiantar, né? Super Mini. Ah, Mega Man. Vou tentar... Chegar perto do pessoal, pelo menos. Ok. Ok, Luigi. Você precisa muito chegar lá no Bowser e perder suas moedas. Porque você tá com muita moeda. Eu não tô gostando disso. Não gosto disso. É, a ideia desse mapa é usar os Mega, né? Os Mega, os Mini. Tá, então o Luigi vai conseguir passar mesmo. Eu acho. E ainda assim ele vai ter moeda suficiente pra ganhar. Precisa cair no Bowser Space, alguma coisa do tipo. Vou usar um Mini, porque eu sei. Eles são meio... Ah, eu posso... Tentar atropelar ele aqui. É, pode ser. Valeu por escutar o que eu pedi. Só não ferre todo mundo. Ferre só você, por favor. Ah, sério? Ah, você vai metade do vídeo? Bowser Revolution seria legal agora. Você vai ligar uma Bowser Revolution. Tá todos os seus itens. Ah, só eu vou... Ah, não. Eu vou me ferrar. Ah, é o Apeech. Tá bom. Tinha que ser itens, né? Tá bom, vai lá. Qual vai ser? Por favor, um rápido. Balloons of Doom. Ok, da última vez que eu joguei isso. Nossa, que bonito. Tá bom. Vamos olhar. Esse pelo menos é mais rápido que Fruits of Doom. E a gente não viu o terceiro ainda. Ok. Vai, filho. Tá bom, vamos olhar. Yeah! Tá. Eu sei que vai estourar parte quando aquele cup aqui de trás do balão se esconder lá atrás. Quer dizer que a coisa vai ficar feia. Então... Tá. Maior. Só um pouquinho. Ai, ele tá se escondendo lá. Ai, tô vendo que vai cair em mim se você puder de novo. Da probabilidade ali. Todo mundo vai encher um teco. Vai estourar na minha cara esse bagulho. E eu vou perder tudo com a minha estratégia. Quer ver? Alright. Quer ver que essa bodega vai estourar na minha cara mesmo? Tá de zoeira. Olha que sacanagem, velho. Que medo. Qualquer minuto agora. Mas o Luigi não tem itens. A Peach correndo ali. Ficou metade do cabelo dela ali parado ali. Olha que bug estranho. Tem um cabelo da Peach voando ali. Ok. O Luigi não tem itens. Podia tirar as moedas dele. Pra você também. Isso! Todos com o Luigi. Boa. Fish and Drip. Fish and Drip? Qual que é esse? Ah, esse aqui é dos botões, né? Ah, a gente não vai ganhar isso. Tá, vai. X, Y, R, L. Vai. A, B. Tá. Por que sempre que eu tô ali? Não posso ser o primeiro. Ah. Ah, já caguei tudo. Eu sou ruim nisso. Eu sou muito ruim nisso. Y. Nossa, eu sou muito ruim nisso mesmo. Caramba. É, com certeza a gente vai perder. Luigi, você está com muitas moedas. Isso não é bom. Temos que fazer alguma coisa com você, Luigi. Muitas moedas com o Sr. Luigi. 54, caramba! Isso é muita moeda. Tá, o Mario vai passar ali. Agora a coisa vai pro outro lado. Eu vou usar meu Mega. Roubar um pouco de moedas do Sr. Luigi. Porque ele está muito, muito alvoroçado com moedas. E eu não. Porque eu acabei de passar com o... Coisa. Ok. Mega. Por favor, não faça comigo da outra vez, tá? Ai, caramba. O que é isso? Eu não vou alcançar. Ah, tá bom. Eu ia alcançar também, né? Só faltava essa. É, vou voar. Porque eu vou ir lá pra longe. Ah! Pit, tá bom. Uhul! Oi, todo mundo! Cheguei! A Pit vai usar um Mega. Que ela passe o Shopping pra não comprar medeclamps. Apesar que ela não tem moeda nenhuma. Então, né? Mh. 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 11. Eu preciso de 54, então, né? Ok. 3. E o Luigi. Vai cair mais um Bowser. Começa a perder moedas, por favor. Seria bom se começasse a perder moedas. Ah, ele vai pegar um Mega. Só falta ele pegar um Mega. Desgraçado! Como ele faz isso, Luigi? Ele vai ganhar de novo. Ah, é todo mundo contraiu. Ok. Eu ganhei. Money Belt. Ok. Isso é bom porque todo mundo ganha moeda. Dá pra gente ganhar bastante aqui. Vamos lá. Ah, não! Ih, tá pegado. Cadê as bolsas de 5 moedas? Aê! Boa! Mais uma bolsa de 5 moedas. Não. Eita, esse negócio está frio rápido. Ui! Ah, droga. Ah, bolsa de 5 ali. Ah, droga. Bom, peguei mais que eles ainda. Então tá balendo. Tá balendo. Tá balendo. Ok. 21. Quanto que eu vou ficar? Tá. Eu preciso de 54. Pra passar o Luigi. Ele tá com 63. O que ele vai fazer agora? Eu não vi. Todo mundo mini. Ok. Tá valendo. É, não vai mudar tanta coisa assim pra mim. Caramba, 63? Sério, Luigi? Eu podia voar onde tá a Pit, né? Seria uma boa ideia. Seria uma boa coisa. É. Não, eu copiei o mago. Pelo menos o Luigi vai passar nós agora. Quer ver que ele vai pegar uma Magic Lamp? Se ele pegar uma Magic Lamp até que pode ser bom. Porque aí ele perde 30, eu acho. Só que aí ele pode comprar estrela. Só que eu posso comprar também uma Magic Lamp. Pegar outra estrela. Porque eu tô uma na vantagem. Mas não tá muito, muito vantagem esse negócio não. Comecei na vantagem. Mas o negócio não tá querendo muito virar o meu favor, né? Tá, 66. Eu preciso ganhar esse aqui também. Vamo lá. Nenhum happening também, né? Mario Speedwagon. Só que eu vou perder essa bodega. Porque eu ainda não sei como é que funciona. Deixa eu ver. Tá um pouco antes da coisa verde. Tá. O caramba. Não, caguei tudo. Ah, era esse o botão. Ah, eu apertei o botão errado por isso. Droga. Eu tinha começado a dar vantagem, se eu apertei o botão errado. E Luigi ganhou de novo. Qual é, Luigi? Qual é? Para de ganhar minigame, caramba. Para de ganhar moeda, caramba. Você tem muita moeda, caramba. Você tem muita moeda, caramba. E aí, você tem muita moeda, caramba. E aí, você tem muita moeda, caramba. E aí, você tem muita moeda, caramba.